Alguns anos atrás, acho que você nem era nascido, um psicólogo chamado Dr. Anders Erikson realizou um estudo muito massa, muito profundo, muito interessante, onde ele analisou várias pessoas, diversos músicos, jogadores de xadrez, atletas, vários outros profissionais de ponta em várias áreas. E ele queria procurar a seguinte resposta. Quanto tempo de prática é necessária para que você se torne um expert em alguma área? Quanto tempo você precisa praticar alguma coisa para você realmente ser considerado alguém que é um profundo conhecedor daquela matéria? Para você dominar aquilo e ser considerado um mestre? E aí, depois de todo esse estudo, qual foi a conclusão do Dr. Erikson? Quanto tempo você precisa estudar matemática, física, química para poder ser considerado o próximo Albert Einstein da fase da Terra? Olha só, não se assusta nem fica triste aí, tá? Mas ele concluiu que você vai precisar praticar 10 mil horas. Isso, claro, que de cada uma das matérias que você quer dominar, né? Ou seja, digamos que você quer dominar a prova da ESA, por exemplo. Você quer ser o mestre dos mestres para fazer a prova da ESA. Onde você vai ser cobrado? Em português, matemática, história, geografia e inglês. Cinco disciplinas. Ok, 5 vezes 10 mil igual a 50 mil horas. Ou seja, meu amigo, se você estudar 20 horas por dia, de domingo a domingo, se você comer estudando, se você tomar banho estudando, se você cagar estudando, em 2.500 dias, 2.500 dias, você se tornará um mestre supremo, um monstro sagrado, um forças especiais do papiro. Tão sábio quanto Chuck Norris e certamente você terá condições não somente de gabaritar a prova da ESA, mas de você mesmo formular a própria prova. Pois é, então você entendeu, né? É impossível, humanamente impossível para você, concurseiro, estudar 10 mil horas de cada matéria que vai cair no seu concurso. Porém, tem algumas coisas que sim, nós podemos aprender com o estudo do doutor Anders. E principalmente com o livro, né? O livro mais recente que ele lançou, que eu já li já, chamado PIC. E nesse vídeo eu vou mostrar para você o que você deve fazer para realmente ficar bom nas matérias que caem no seu concurso e logicamente atingir aquilo que você tanto sonha, que você tanto quer, a sua tão sonhada aprovação. E se você quer ser aprovado num concurso, já arregaça o dedo no like aqui abaixo. E sabe o que é que eu quero? Você quer ser aprovado, sabe o que é que eu quero? Eu quero que você se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhum outro conteúdo bizurado como esse aqui, que com certeza vai te ajudar muito aí nos seus estudos. Combinado? Então vamos lá, se inscreve e vamos para mais um vídeo bizurado. Bem, você já entendeu que é absolutamente surreal imaginar que você vai conseguir estudar 10 mil horas de cada disciplina que vai cair no seu concurso, correto? Você já entendeu isso. Mas quais são as outras conclusões, quais foram as outras coisas que o Dr. Anders descobriu no trabalho dele e que outros estudiosos também concluíram através da análise do trabalho dele e que podem ser muito úteis para você na sua preparação? Anota aí, tá? A primeira coisa é que não adianta somente você praticar. Você precisa corrigir e aprimorar, reforçando aquilo que você tem dificuldade. Imagina aí, por exemplo, que você decidiu que vai se tornar o próximo Neymar Júnior do Brasil. Daí você decidiu que todo dia, de domingo a domingo, você vai jogar 10 horas seguidas de pelada aí no seu bairro com seus amigos na sua rua. E se você, assim como eu, é um perna de pau, você não sabe nem chutar uma bola. E aí, cara? Você acha que fazendo isso, daqui a 10 mil horas, só de jogar bola com seus vizinhos aí, você vai estar pronto para ir para a Copa do Mundo? Muito provavelmente não, né? Mas o que é que você precisa fazer? Você precisaria aprender os fundamentos primeiro, como que você faz um passe, como que você chuta de forma correta, de diversas posições, como que você se movimenta no campo, você precisaria melhorar o seu condicionamento físico, você precisaria identificar aquilo em que você é fraco e deveria praticar ainda mais essas habilidades por mais tempo, você precisaria ser orientado e corrigido continuamente por alguém que sabe o que está fazendo, que entende de futebol, não seria o Tenente Thiago Henrique te orientar. Enfim, você precisaria passar por um processo contínuo de desenvolvimento, onde você teria que ter paciência, disciplina e muita, muita dedicação. Tá, e nos estudos, cara? Como é que funciona? Da mesma forma. Você não precisa estudar 10 mil horas de matemática para passar em um concurso militar. Porém, quanto mais você estudar, corrigindo os seus erros, aprendendo com os seus erros, tendo orientação, melhorando nos assuntos que você tem dificuldade, isso é muito importante mesmo, quanto mais você fizer isso, maiores serão as suas chances de sucesso, maiores serão as chances de você se tornar o Chuck Norris da matemática. Como diz uma frase, né, que a gente repete, a gente escuta muito e repete na formação militar, repetição com correção até a exaustão leva à perfeição. Não esqueça disso. E a segunda coisa que nós podemos aprender através desse estudo é o poder da consistência. Imagina, por exemplo, que você estudou e praticou xadrez por 10 mil horas e você se tornou um mestre aí. Você agora é capaz de participar de campeonatos mundiais, de bater de frente com jogadores profissionais aí do mundo todo, lá da Rússia, de todos os lugares. Porém, suponhamos que você, por qualquer motivo, sei lá, você pare de praticar e durante 10 anos você nem veja na sua frente um tabulelo de xadrez, nem saiba, nem mexa mais numa peça, nunca mais durante 10 anos você mexa lá, você joga uma partida de xadrez. O que é que você acha que vai acontecer com a sua habilidade? Pois é, ela vai cair absurdamente. Agora, e se depois de 10 anos, né, parado, você decidir voltar a praticar xadrez? É lógico que você vai ter muito mais facilidade do que um iniciante, porque é alguém que nem sabe quais são as regras lá do xadrez. Porém, você não vai começar já no mesmo nível que você tinha antes de parar. E isso é absurdamente aplicável para os seus estudos. Quando você começa a estudar uma matéria nova, qualquer matéria que você começar a estudar, é absolutamente normal que você tenha dificuldades. Porém, com a prática, com a persistência, com a disciplina, você consegue sim ultrapassar essas dificuldades. Você precisa manter esse processo de aprendizado ao longo do tempo. você não simplesmente precisa praticar, mas você precisa estar o tempo todo aprimorando. Porque se você simplesmente parar de praticar e você acha que quando você voltar você vai estar do mesmo jeito, no mesmo nível, não é assim que funciona. O conhecimento não vai estar fresco lá na sua cabeça. O nosso cérebro, pessoal, ele tem uma capacidade gigante de armazenar. Porém, essa capacidade é limitada. De modo que, se você passar muito tempo sem ter contato com a matéria, ele vai imaginar, o cérebro vai pensar que aquilo não é mais importante e simplesmente ele vai deletar aquela informação da sua memória de longo prazo. Então, para que você realmente consiga aprender, para que você realmente consiga ficar bom nos estudos, para atingir o objetivo que você quer, a sua aprovação, você precisa ficar ciente de tudo isso que eu falei aqui e que, infelizmente, não ensinam a gente na escola. A gente simplesmente senta lá, o professor começa a jogar um monte de conteúdo na nossa frente e a gente se vira para aprender. Então, tenha paciência. No começo, as coisas realmente são muito mais difíceis. Isso é absolutamente normal, porém, com a prática deliberada e contínua, isso que é como a gente chama, prática deliberada. Quando você vai corrigindo e aprendendo com os seus erros e acertos, aos poucos, você verá que tudo vai ficar mais fácil e se você mantiver essa rotina por um, dois anos, as chances são que você consiga a sua aprovação no concurso que você quer, independente de qual seja esse concurso. Fique tranquilo, você não precisa de 10 mil horas de estudo para passar em um concurso público, você precisa sim de paciência, de disciplina e de consistência. E eu realmente espero que esse vídeo aqui tenha sido importante para você e tenha te ajudado de alguma forma na sua jornada rumo à aprovação. Não esquece, deixa aqui abaixo o seu comentário, fala para mim o que você achou, se inscreve no canal e até a próxima. Um grande abraço, fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri